Admita que o número de visitas diárias a um site seja expresso pela potência 4 elevado a n, com n sendo o índice de visitas ao site. Então, n é o índice de visitas ao site. Se o site S possui o dobro do número de visitas diárias do que um site que tem índice de visitas igual a 6, índice de visitas é n, né? O índice de visitas ao site S é igual a, meu Deus, vamos lá. A formulazinha para o número de visitas, vamos chamar assim, vou botar V de visitas, senão vai confundir com n. O V de visitas é 4 elevado a n. O nosso querido e saudoso site n, galera, nosso querido e saudoso site n não, site S, ele tem o dobro de um que tem índice n, né? Índice de visitas n, ou seja, se tem índice de visitas n, onde tem n eu vou botar 6, correto? Então o site S, na real, o site S eu vou botar assim, site, vou botar de preto. O site S, galera, ele tem o dobro, é duas vezes, de um que tem índice de visita 6, onde tem n, bota 6. Site S é duas vezes 4 elevado a 6. Só que, galera, o site S também cai nessa fórmula. Então, eu quero o índice de visita deles. Como é que é o site S? 4 elevado a n é igual a duas vezes 4 elevado a 6. Eu quero saber qual é o valor de n aqui do site S. Tudo bem? Renato, eu não entendi por que 4 elevado a n. Porque sempre visita 4 elevado a n. Então, para eu encontrar o número de visitas do n, eu faço 4 elevado a n. Show de bola? Como aqui tem um 2, eu vou passar todo mundo para a base 2. 4, fatorando, é 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado elevado a n igual a duas vezes 2 ao quadrado elevado a 6. Tudo bem? Gente, quando tem expoente, parênteses e expoente, a gente multiplica. Então, a nossa brincadeira fica 2 elevado a 2n igual a duas vezes 2 elevado a 12. Por quê? 2 vezes 6 é 12, ok? E aí fica 2 elevado a 2n Pessoal, quando você tem bases iguais em uma multiplicação, você repete a base e soma os expoentes. Lembrando que o expoente aqui é 1. Se você não está vendo, é 1. Então, isso daí vai ficar 2 elevado a 13. Por quê? 1 mais 2 é 13. Tudo bem? Agora que eu tenho bases iguais, os expoentes são iguais também. Então, fica 2n igual a 13. 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Qual o valor do n? 6,5. Esse é o índice ali. Choribola? Maravilha. Marca o V da vitória na letra E. Maravilha.